E aí pessoal, bora mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho da praia do Vila Caixara, né? Vila Caixara, aqui, vamos pela praia aqui mostrar pra vocês, ó. Vai acompanhando o vídeo aí pessoal, fala o que você tá achando, sabe o passeio nessa praia, deixa aquele like, comenta, compartilha, ó que maravilhoso aqui, ó, pedaladinha pela praia, Vila Caixara, vamos até o Maracanã. Olha aí como é o nosso prédio aqui, ó, prédio, aqui tem umas barraquinhas, né? Quem gosta de tomar aquela caipirinha, cervejinha, um petisquinho na praia que é uma maravilha, delícia demais. Comenta aí pessoal, fala aí o que você tá achando desse rolê de bike aqui pela praia. Ó, aqui tem um quiosque, né? Ó, tem até um deck esse quiosque aí. Maneiro ele, hein? Bonito. Será que todos os quiosques falam legal, né? Os quiosques. Bastante coisa aí na aula da praia. Espaço kids, banheiros novos que estão fazendo. Banheiros novos, né? Ficou legal. Logo inaugura. Na fase final lá já o banheiro. Fala aí se você já conhece essa praia do Caixara. Qual praia você conhece aqui na Praia Grande? Comenta aí. Olha o Marzão como é que tá hoje, maravilhoso. Ó, que delícia. Zondinha calma. Pessoal pescando, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau. É pessoal, a praia é grande aqui, a praia é imensa, 23 km de praia, no canto do forte, pela Manguaguá. 3 km, é chão, hein? E hoje eu vim pra mostrar pra vocês aqui, ó, Vila Caixara e o Maracanã, só pela praia, hein? Pela areia aqui, ó, pela beirinha da água. Tchau. 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 Estamos quase chegando aqui já no Maracanã Eita dia maravilhoso que está, hein? E vai ser a semana toda assim, pessoal, de sol, bem quente, mar manso Por enquanto não temos previsão de chuva aqui na Baixada Santista Por enquanto vai ficar esse dia lindo assim, ó Tempo maravilhoso, bem ensolarado E aí E aí E aí pessoal, estamos curtindo o vídeo aí Deixa o like aí, comenta, compartilha Se inscreve aí no canal quem não é inscrito Cachorrinho aí passeando também Olha aí, ó Homem-Aranha já está sem a máscara aí, Homem-Aranha, ó Entendendo se é algodão doce Tchau 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 Tchau